Fala galera, você está no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos ao seu mais novo canal de PCismo aqui da plataforma. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma oportunidade de custo-benefício incrível pra você montar um PCzão baratinho e talvez, talvez, finalmente a gente tenha encontrado uma plataforma pra chamar de um matador do Xeon Dragão Chinês, pra enterrar de vez o Xeon Dragão Chinês. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal porque a gente continua trazendo esse tipo de conteúdo e acessa o nosso site, rbstore.net, que é um concatenado ali dos melhores preços e peças da Terabyte Shop e também do AliExpress e você economiza muita grana ali. Também entra no nosso grupo do Telegram porque lá a gente traz muita promoção bacana pra você, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui o nosso site, rbstore.net. Se você vier aqui e buscar Interposer, você vai encontrar esses dois produtos que a gente colocou aqui no canal. E o que são os processadores Interposer? Nesse caso aqui, são processadores de notebook soldados numa placa-mãe bem simples, com chipset da Intel, aqui no caso, o HM570. Uma plataforma totalmente funcional, né? Com processador de notebook integrado. É simplesmente isso. A gente tem dois modelos aqui, o 11800, o Core i7, que tá saindo por 1133 com o cupom 12IC24. E a gente tem um Core i9 também, de 11ª geração, só que é a versão de engenharia, saindo por 822 com o cupom 12IC14. A única diferença do processador de engenharia, pra um processador oficial, é que você não vai ter o nomezinho dele aparecendo ali quando você abrir o setup, quando você abrir algum programa como CPU-Z. Esses processadores de engenharia, eles são distribuídos pelos fabricantes Intel, AMD, Oracle, pra que as fabricantes OIM possam desenvolver suas plataformas. Então, vamos supor que a Intel vai lançar o Core, Intel Core, de 14ª geração. Então, a Dell, a HP, a Acer, a MSI, a Gigabyte, todos esses fabricantes vão ter que produzir suas placas-mães, fazer teste, vão ter que desenvolver ali o sistema deles pra que seja totalmente funcional. Então, a Intel, ela empresta esses processadores pra essas empresas e desenvolvem, fazem os testes e depois os processadores são devolvidos pra Intel. Só que muitas dessas empresas acabam não devolvendo e muitos chineses acabam colocando a mão nesses processadores. Ele é um processador totalmente funcional, porém, não é um processador oficial, ele não é distribuído pro público final pela Intel. O que os chineses fazem? Vendem esses processadores e fazem essas gambiarras aqui como o Core 9 interposto. Então, o Core 9 11900 de versão de engenharia é um Core 9 11900 com todas as funcionalidades. Ele vai ter ali o PCI Express 16X funcionando, vai ter todas as lanes, vai ter slot Wi-Fi, vai ter tudo funcionando perfeitamente. O único problema, entre aspas, é que ele tá soldado numa placa-mãe muito simples, como é o caso sempre de um notebook. O notebook tem uma placa-mãe simples ali, com problemas de arrefecimento, os processadores de notebook esquentam bastante por conta da plataforma em si, notebook muito fininho. Mas isso pode ser contornado. E por 822 reais, cara, é um custo-benefício absurdo. Quem trouxe isso aqui primeiro foi o Mário Mazotti, lá do canal Mário Mazotti. Acessa lá que ele já fez todos os testes, saiu na frente da galera, comprou antes e já fez muitos testes e aprovou. Então, a gente toma liberdade aqui também pra indicar pra galera do canal, porque o canal do Mário Mazotti é um canal muito confiável. Então, basta você entrar aqui, procurar Interposer no nosso site e dar uma olhada. A gente vai abrir esse processador aqui, essa plataforma aqui que eu achei mais interessante. Eles têm basicamente o mesmo desempenho, um desempenho de um Core i7 de décima geração, só que ele tem algumas coisas que são mais interessantes do que os processadores de décima geração. O Core i7 e o Core i9 de décima primeira geração, eles não têm tanta diferença assim, já que a Intel deixou o mesmo número de núcleos. Ela diminuiu o número de núcleos do Core i9 e igualou ao Core i7 de décima primeira geração. Porém, ela colocou ali registradores de 1512 bits, que são o AVX-1512. Então, esses processadores aqui, simples, processador que você encontra por R$800 a plataforma, processador é placa-mãe. Eles têm aqui as instruções AVX-1512F, isso é muito bom pra emulação, sistema de matemática e tal. É usado pra aceleração de inteligência artificial, vetorização. É uma tecnologia que você só encontra nos íons mais caros da Intel ou então nos processadores Ryzen e Intel de décima terceira geração. E no caso dos Ryzen de sétima geração, agora os Ryzen 7000. Ou seja, se você comprar um Ryzen 5, 5900, 5600, 5700, você não tem o AVX-1512. Então, por esse preço aqui, tá sensacional. O único problema que o Mario Mazot identificou na plataforma é que esquenta muito. E que não é recomendável você colocar um water cooler, por exemplo, ou um cooler de torre. Porque esses coolers não resfriam o VRM da placa. A placa-mãe dele, ela veio sem esse dissipador aqui. O dissipador dos VRMs é uma coisa que você pode comprar também no AliExpress, tranquilamente. É bem baratinho. Mas ele recomenda que você use um cooler a ar, como por exemplo esse daqui da Ryzen Mode, que custa R$64,00. Você vai ter throttling, provavelmente, né? Mas como é um processador muito forte, você não vai perder tanto desempenho assim. E você ainda pode combinar esse processador aqui com uma placa de vídeo como a 6600 XT, 3060 Ti, 3070, 3080. Porque você vai ter ali uma plataforma totalmente atual. E uma plataforma muito forte por R$906,00. Mas lembrando que você pode parcelar isso aqui em 12x sem juros. Então, para você que quer economizar o Core i9 Interposer, versão de engenharia, é sim uma boa pedida. Então, eu tenho uma comparação aqui entre o i7 de décima geração, a versão de desktop. Olha aqui. No caso lá do Mario Mazotti, o processador, o single thread, fez 600 pontos aqui. É quase a mesma coisa que faz, por exemplo, o meu Ryzen 5900X, que é o que eu uso aqui no meu desktop. Então, é uma plataforma sensacional. Só que você vai ter que ter esses cuidados aí, né? Você vai ter que usar um colherzinho a ar. Você vai ter que usar um gabinete bem ventilado. Ou talvez você tenha que comprar ali um dissipador para a sua placa-mãe, para não esquentar tanto. Mas eu não me preocuparia tanto com isso, não. Já que você está tendo uma plataforma sensacional por um preço bem atrativo. Por exemplo, se você vier aqui o Intel 10700. A versão de desktop. A gente tem aqui. Está saindo a 1200. Só o processador. Então, para você que quer economizar, vale muito a pena aqui o Interposer muito melhor do que umzinho. Você vai botar aqui mais uma memória DDR4, né? Que vai sair aqui 16 gigas. Vai sair a 293 reais, né? Então, por basicamente ali mil e pouquinho, você vai ter uma plataforma. E é claro que você pode escolher também uma plataforma com o AMD Ryzen. Se você botar, por exemplo, uma B550 da Soyo. Que está saindo por 417, né? Uma placa-mãe muito mais robusta do que aquela placa-mãe ali do Interposer. Com Ryzen 5600, que é o que a gente recomenda aqui. Não o 5600G. Não o 5600X. O 5600 por 670 reais. Vamos fazer os cálculos aqui. 417 mais 670 mais 289 da memória. Você vai ter aí 1376. Uma plataforma mais confiável, né? Uma plataforma mais confiável. Porque você vai ter uma BIOS de maior qualidade. Se você botar aqui, por exemplo, uma placa-mãe ASUS Gigabyte. Você vai ter um suporte melhor do fabricante. Você vai ter, talvez, componentes melhores ali. Talvez uma placa de som melhor. Alguma coisa assim. Você vai estar gastando um pouco mais. Talvez até valha a pena você gastar esses 200, 300 reais a mais. Porque depois você pode fazer um upgrade. Porra, eu sei que dificilmente você vai querer fazer um upgrade do Ryzen 5600. Só que eu conheço o PCista, né? Então, você vai poder ali. Comprou o 5600. Porra, daqui a um tempo você vai botar um 5900X. Pô, Baltar, eu quero o 5950. Já teve gente colocando o 5950 lá nos Estados Unidos. Se você procurar na internet, você acha. O 5950 nessa placa-mãe B550 da Soyo. Então, você consegue fazer o upgrade. Você consegue fazer o upgrade. Então, você vai ter que fazer os cálculos aí direitinho, né? Pensar direitinho. Se realmente vale a pena você economizar 300, 400 pratas que seja ali pra colocar essa plataforma aqui do Zinho Interposer, né? Eu achei sensacional. Pra mim, isso aqui foi um achado absurdo. Eu quero comprar uma parada dessa aqui e trazer pro canal. Vão aparecer novos modelos, provavelmente, né? Vão aparecer novos modelos. Então, eu achei sensacional. O Mario tá de parabéns. Lembrando que isso aqui já é antigo, né? Os chineses já fazem isso aqui já há muito tempo. Casual Game já trouxe. Tem outros canais aí que são menores que já trouxe. Se você tá com medo da versão de engenharia, você pode optar por uma versão que não seja de engenharia, como o 11800H. Só que aí, pelo preço, né? Vale muito mais a pena você investir ali na plataforma como o Ryzen. Eu, eu, particularmente, prefiro comprar uma plataforma como o Ryzen. Você ainda vai ter ali um upgrade pra um Ryzen 5900, 5700X. Então, é algo que você pode ter um futuro a mais, um pouco a mais. Embora eu acho que esses processadores aqui, eles aguentam perfeitamente o tranco aí, principalmente pra galera que quer economizar. Mas o Ryzen é uma plataforma mais confiável. Então, pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Zion Interposer. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar. Comprar no link se ajuda o canal. Mas eu recomendo também que você vá até o canal do Mario Masó. Pô, foi o Mario que achou isso aqui. Então, eu acho que é melhor eu dar os louros lá ao Mario. Entra lá no canal do Mario Masó. A gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo que ele fez. E se você quiser comprar o link do Mario, sinta-se à vontade porque ele merece. Foi ele que trouxe, ele comprou. Já tá com ele lá. Eu tô de mudança, então tá muito complicado pra mim trazer essas coisas aqui porque eu tô resolvendo muita coisa. Mas eu confio muito no trabalho dele, assim como eu confio no trabalho de toda a galera aí. Beleza? Então, pessoal, coloca aí nos comentários se você achou bacana o Core 9 Interpose, processador com AVX 512 pra você usar na sua plataforma em casa bem baratinho. Se você prefere o Ryzen e também dá a sua opinião aí sobre a nossa loja RBStory, a loja mais pescista de todo o YouTube. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nós tamo junto. E até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí